Mais um, 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 mais um E os meninos e as meninas estavam pedindo mais uma música da Simone Mendes Ela cantou bem pouquinha a música né E eles estavam pedindo mais, mais um, mais um Mas de repente a produção já fechou a costinha Cortou no seco Deixou todo mundo no vácuo E lindo o momento da Simone Ela se emocionou bastante Ela tá começando a carreira dela solo Agora sem a irmã dela Então se emocionou bastante Comenta aqui o que você achou Do show da Simone Corre aqui pro canal que a gente postou vários vídeos Sobre a festa Então se você perdeu algum momento bem Bem legal, corre aqui pro canal Que a gente postou vários Vai que um vídeo que você não viu ainda Tá aqui no canal, então assista E assista também os nossos Outros e próximos vídeos Que já já tá saindo pra você Quentinho daí, então não saiam daí Comenta também o que você achou aí Da festa, o que você tá achando Da festa tema TikTok